Podia ser o que eu quisesse Ninguém me impedia de ser Às vezes o corpo enaltece Coisas que a mente não pode ter E deixa-se levar pra longe Por estradas fora de Alcatrão E quando não tens pra onde ir E ninguém pra te dar a mão Quando eu vi o que sou Este homem sem direção Eu fugi do meu corpo E a cabeça dorme no chão Quando eu vi o que sou Este homem sem direção Eu fugi do meu corpo E a cabeça dorme no chão Se máquina do tempo houvesse E me levasse até lá atrás Este corpo que não obedece Tivesse forças pra recomeçar Quantas vidas deitei fora O cimento não chora Em cima é tudo o céu E o inferno O meu corpo adora Esqueceu onde mora Esqueceu onde mora Esqueceu onde mora Deito o ouvido no chão Eu fugi do meu corpo E a cabeça do meu corpo E a cabeça dorme no chão E a cabeça dorme no chão Quando eu vi o que sou Este homem sem direção Eu fugi do meu corpo E a cabeça dorme no chão Quando eu vi que sou Este homem sem direção Eu fugi do meu corpo E a cabeça dorme no chão Quando eu vi o que sou Este homem sem direção Eu fugi do meu corpo E a cabeça dorme no chão Quando eu vi o que sou Este homem sem direção Eu fugi do meu corpo E a cabeça dorme no chão E a cabeça E a cabeça E a cabeça dorme no chão Eu fugi do meu corpo E a cabeça dorme no chão Eu fugi do meu corpo Eu fugi do meu corpo E a cabeça dorme no chão Amém.